Música Veja só quem poderia imaginar, o Batman está desistindo. Estou falando que o Jack foi assassinado, pelo tal de Coringa, me disseram que foi um porcê. Música 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 Sem perdão! Temos que parar nesse lugar! Espalhe aquele! A passagem é minha! Luta mais mais! Você é obstinado, eu reconheço, mas mesmo assim você não é pá para meu intelecto superior, como você já vai descobrir. Se você continuar fazendo isso, vai se arrepender muito. O que foi isso? O que foi isso? Ele está vindo! Ele está vindo com esse povo! Eita! Eita! Boas festas! Não pode fazer isso. Você chegará a um ponto onde não haverá mais volta. Eu pararia aí se fosse possível. Não pode fazer isso. Eu escuto isso de alguém que não sabe a diferença entre o Natal e o Dia das Bruxas. Não sei se percebeu, mas tenho a cidade inteira sob a minha vigilância. Estou descobrindo todos os segredinhos sujos. E você, grande guardião de Gotham, não conseguiu impedir. Então, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu estou derrubando a sua rede. Parece um Neandertal. Bem claro que você pode tentar. Se inscreva no canal. Atenção todas as unidades. Precisamos de todos em ação. 110-10 até segunda ordem. Estão falando que o chefe foi assassinado pelo tal de Coringa? Me disseram que foi um morceio, roubo um fogo nele e tudo mais. Uma bagunça daquelas. Não importa, se o chefe foi já era, ou que a gente vai fazer essa coisa? Fácil. A gente vende e fica com a grana. Quem vai impedir? Aí, se não é o mesmo, por que a gente não pode estudar um lugar desse? É só colocar uma máscara negra, irmão. É até uma boa ideia. Cadê o pássaro? Não devia estar aqui ajudando? Neste momento é... Muito bem. Eu apenas... Você acha que ele escolherá mais voluntários para as provas? Não posso dizer. Boa sorte, meu irmão. Com sorte, a fórmula será aperfeiçoada quando chegar a sua hora. Minha vida dedico ao Bane. Será uma honra morrer pela sua causa. Então eu rezo para que você não congele antes de ter a sua chance. É por isso que viemos para a quarta. Estou armado, me soltou. O sinal do rastreador veio de algum lugar dentro daquele túnel. O sinal do rastreador veio de algum lugar dentro daquele túnel. Ele não pode escapar. Cerquem ele! Somos superfluos! Somos superfluos! Glatando, seu chão! Nomema! Não é você que eu tento! Acabei com ele! Acabe com ele! Vou pegar ele! Parece que estou preso, a menos que talvez possa usar minha granada de cola para criar uma balsa. O que é isso? Você luta como um recibiante. Levem o corpo inerte dele para o bem. Te olho nele. Eu estou aturando. Não precisa disso. Não precisa de um golpe diante do pecado. Pode vencer. Nada de nariz. Não pare. Não pare. Você pode fazer um golpe de ataque. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Não envie seus soldados. O Vagalume armou explosivos na Ponte. Apareça! Vá em frente. Não chame-os de volta. Se o Vagalume explodir a ponte não saberemos quantos vão morrer. Essas pessoas estão em perigo por sua causa. Ele está fazendo isto pela recompensa na sua cabeça. Se entregue! Prenderei o vagalume por conta própria. Não envie mais ninguém até eu dizer que é seguro. Você vai ficar bem longe disto. Está ouvindo? Todas as unidades mantenham a posição. Ninguém mais entra sem a minha ordem.